Olá, o programa de regionalização do turismo foi criado há quase 10 anos com o objetivo de desenvolver o potencial turístico de cada região do país. O assunto foi destaque durante o Encontro Nacional do Turismo, promovido em Brasília para comemorar os 10 anos de criação do Ministério do Turismo. No NBR Entrevista, vamos conversar com Vinícius Lumerts, Secretário Nacional de Políticas de Turismo. Tudo bem, secretário? Muito obrigada pela sua presença. Tudo bem. O Brasil aproveita bem o potencial turístico que tem? Olha, no Brasil o turismo vem crescendo, mas talvez com dois ou três dados eu possa te colocar um grande resumo da situação. Existe uma pesquisa do Fórum Econômico Mundial que coloca o Brasil em 51º lugar em competitividade de turismo no mundo, 51. Em vários itens de competitividade, como infraestrutura, nós estamos além de 100 ou abaixo de 100 em 140 países. Mas em belezas naturais, belezas cênicas, nós somos o primeiro em 140 países do mundo. Significa dizer que nós estamos numa posição não tão boa, mas podemos ser o primeiro. E o que o Plano Nacional de Turismo, que foi assinado pela Presidente da República e agora é objeto do decreto do Ministério, é fazer com que o Brasil, até 2022, possa ser a terceira potência de turismo no mundo. E para isso é um trabalho duro que tem que ser feito e pode ser feito, como aquele que foi feito nos últimos 30 anos na agroindústria. A agroindústria tinha um potencial e realizou. O turismo tem um potencial e poderá realizar. Bom, a gente pode entender então que o entrave seria a questão da infraestrutura? A infraestrutura é, no Brasil, em geral, um problema para todos. Inclusive, para a própria agroindústria, que tem uma produtividade menor do que poderia ter. Seria muito maior ainda. É para tudo. O Brasil tem um problema de infraestrutura geral e isso afeta o turismo, porque o turismo são dimensões econômicas e deslocamento de pessoas. Então, pega em tudo. Mas não é só isso. Nós temos, no momento, uma questão cambial. E maior do que a questão cambial e maior que ainda até a questão do turismo, ainda é a questão da importância, da mentalidade no Brasil que não descobriu o potencial do turismo e quanto o turismo pode fazer pelo Brasil. Enquanto nós já conseguimos descobrir muito, eu vou voltar aqui o exemplo da agroindústria, e se investiu muito nisso, fez o Embrapa. O Ministério do Turismo é mais recente. A Embrapa é de 73. O Ministério do Turismo tem 10 anos. Então, no final das contas, não querendo parecer muito filosófico, Carla, mas as coisas no final são a expressão das culturas, do que as pessoas pensam. Uma estrada moçambicana e uma estrada sueca, elas são expressões daquelas culturas. O nível que se expressa na economia, mas também se expressa no conjunto de domínio tecnológico, domínio institucional, geral. Então, sim, nós estamos caminhando para um novo patamar cultural sobre o turismo. E quem é que está propiciando isso? Você pensa que os grandes eventos são uma escada para isso, para as pessoas entenderem o significado, a importância dessa que é a maior indústria no mundo hoje, que é o conjunto de indústrias que circulam em torno do turismo. E o Brasil cresceu muito, cresceu muito no turismo. O Brasil hoje é a sexta potência mundial no turismo, fundamentalmente por conta do mercado interno, mas também com o impacto rosável do mercado externo. E o que é que o turismo representa hoje para a nossa economia? Em termos de PIB, de produto interno, 3,7, 10 milhões de empregos. A pergunta é, quanto é que poderíamos imaginar? Olha, se você pegar um estado como Santa Catarina, lá é 12,5%. E é um estado industrial. Então, se você usasse esse paradigma, nós teríamos condições de imaginar 3 vezes mais PIB, de 100 bilhões para 300 bilhões. Ou seja, esse é o potencial. E numa relação de investimento-emprego, investimento-crescimento econômico, que é a mais favorável de todos. Nenhuma atividade favorece tão rapidamente a criação de emprego e o retorno desse capital quanto esta. E ela está ligada a todas as outras. Ela promove a cultura, pode promover os negócios. O turismo tem a ver com a eficiência da cadeia de viagens, que afeta a cadeia dos negócios. De que negócios? Todos. Então, ela é um assunto sério. E no Brasil, ainda, a nossa lógica do turismo é uma lógica de que o assunto não é tão sério. A população tem dificuldade de entender. Muitas vezes, um governante, numa cidade, numa localidade, aonde existem muitas prioridades emergenciais, tem dificuldade de compreender como um político vai investir naquilo que é para os outros, de fora. E não naquilo que é nosso daqui. Mas é preciso entender que, se esse investimento traz receita, impostos e empregos, ele vai pagar a conta do município. E isso não é tão fácil de explicar às pessoas. Outra coisa, há casos em que o turismo pode estar, vamos dizer assim, inflacionando um pouco o mercado local. Então, tem um lado não tão bom. Isso acontece até em Paris, acontece em Florença, em Veneza. Porém, paga as contas da cidade. Então, é preciso, não só na questão do turismo, no Brasil em geral, é preciso mais raciocínio econômico, mais raciocínio, eu diria, matemático, aritmético, na relação da percepção do cidadão, em relação ao turismo, em relação a tudo. Tudo que diz respeito à relação com o governo, com a vida das pessoas. Precisamos fazer mais contas e entender melhor como funciona a economia para apoiarmos aquilo que nos beneficia, beneficia a todos. E não naquilo que pode ser um gasto que não gera, não é um gasto que vai gerar benefícios de longo e médio e longo prazo. Essas distinções são importantes. E isso feito, o turismo cresce, porque as pessoas vão compreender o quanto é importante essa atividade. O que é melhor para a gente? Receber o turista estrangeiro, que vai trazer dólar aqui para o Brasil, ou estimular o turismo interno? Eles são, em tese, a mesma coisa. Porque nós temos um déficit, na nossa conta de turismo, nós gastamos 22 bilhões lá fora de dólares por ano e recebemos 6 bilhões e 600. Em 2004, 2005, era 5 e 5. Ou seja, nós estamos gastando muito mais lá fora, muito em compras, muito em viagens, por conta do câmbio. Então, quando nós motivamos um brasileiro a fazer uma viagem a mais no Brasil, ele está gastando a menos no exterior. Nós queremos que ele não vá para o exterior? Não, nós queremos que ele vá. É importante viajar, se aculturar, aprender. Mas equivale, em termos de balança de pagamentos, a hora que vem um estrangeiro ou que o Brasil deixa de ir a uma equivalência. A diferença é que se geram mercados diferentes. O consumidor estrangeiro, principalmente se ele for europeu, ele gasta mais do que um brasileiro internamente. Mas não gasta menos que o brasileiro lá fora. O brasileiro chega a gastar 5 mil dólares dia em uma viagem, porque é o caso das compras. Então, se você dissesse assim, o que nós precisamos? Equilíbrio. Nós precisamos de gente viajando lá fora, gente viajando aqui dentro. E nós precisamos conseguir que mais gente viaje para o Brasil de fora. Ano passado cresceu? Cresceu 4,5%. É bom? É bom. Mas ainda é uma conta que poderia ser, e nós estamos projetando para 2016, de sair de 6,6 bilhões para 10 bilhões de dólares. Isso é um desafio, não é uma coisa fácil. Bom, vamos falar um pouquinho do programa de regionalização do turismo. Qual é o balanço de 10 anos desse programa? O que mudou? Mudou a percepção do turismo em todo o interior do Brasil. Existe uma cultura do desenvolvimento do turismo. Existem os turismólogos. Quer dizer, criou-se um movimento. Nós temos hoje um movimento. De 10 anos para cá, não havia um movimento. A indústria é jovem, a indústria tem 30 anos, vamos dizer assim. E esses 10, com a criação do ministério, foi no governo Lula. A Embraer já existia antes, mas como ministério, a importância política, essa agenda, isso cresceu. Hoje nós temos uma dimensão do turismo, eu diria, mais central na economia. Mas se você olhar um município, ou olhar um governo de estado, você não vai ver, à exceção de uma cidade como Gramado, ou um estado como Ceará, o secretário de turismo como uma estrela do governo. Que a sua agenda seja a agenda estelar no governo. O que demonstra que nós não chegamos lá ainda. À exceção de alguns municípios que têm no turismo sua atividade consagrada e principal, ou mais importante, ou estados. Por um outro lado, vários desses estados e municípios sequer tinham secretários de turismo. Nem secretário de turismo tinha. Então, nós temos aqui que ser pacientes e entender que está andando, está andando bem, mas ainda muito distante daquilo que nós falamos no início, que é sermos uma grande potência do turismo e aproveitarmos esse potencial natural. E também cultural, porque em cultura nós temos uma posição boa, 23º. e poderíamos subir umas 10 posições, investindo em cultura junto com o turismo. Então, é uma mudança de comportamento por parte da população e também por parte dos governos estaduais e municipais. É. É uma mudança radical, né? E que tem exemplos. Se você for a Itaipu, Foz do Iguaçu, você tem um ambiente que você vê que as pessoas estão mudando completamente a forma de abordar o turismo. Gramado, como eu citei, bonito, né? Começam a surgir os exemplos, né? No nosso trabalho de regionalização, o que nós fazemos é mostrar esses exemplos. No programa de competitividade, principalmente daqui para frente, é concentrar nas melhores práticas, fazer com que se aprenda um com o outro. Qual é a melhor legislação? Quem está fazendo o melhor programa de parques naturais? Quem está fazendo o melhor sistema de marinas? Porque ainda existem muitos impedimentos legais, desestímulos legais ao investimento no Brasil. Para isso, nós estamos pesquisando todo o ambiente de investimentos no Brasil, né? Porque, muitas vezes, os órgãos oficiais, licenciamento, têm conflitos. Uma marina pode levar muitos anos para acontecer. Uma marina com 500 barcos, emprega 500 pessoas, mais do que uma grande fábrica de cerveja, ou uma grande fábrica de roupa, né? Com empregos com salário médio de dobro, né? E com trabalho mais leve. Por que eu não quero isso, né? A pergunta é... Bom, nem se pensa sobre isso. O que se sabe é que a marina leva 15 anos para ser construída. Um parque natural. Veja a questão dos parques. Os parques dos Estados Unidos, que têm uma situação semelhante com a nossa, geram 150 bilhões de dólares em receita. 300 milhões de visitantes. Um parque nos Estados Unidos, o parque de Yellowstone, gera 24 milhões de visitantes. No Brasil, os nossos parques estão praticamente parados, assim, à exceção daqueles que foram feitos com sessões. Iguaçu, Noronha, Tijuca com Corcovado, são parques até diferenciados, mas que mostram um caminho. Então, nós estamos com o Ministério do Meio Ambiente trabalhando na direção de construir um ambiente produtivo. A pergunta é, vai um município investir 50 milhões num parque? Aí entra a questão das concessões. Porque tirar dinheiro da educação e saúde para botar num parque não é o caso. Mas montar um modelo de concessões sério, responsável, de exploração adequada, sustentável daquela unidade... Por que não, né? Pode acontecer e ser benófico. No caso de Foz, são 12 municípios no entorno de Foz que vivem num parque que tem uma movimentação de 2 milhões e meio de visitantes por ano, mais Itaipu com 900 mil visitantes. Então, ali você já tem um exemplo de direção, de potencial, que pode ser aplicado para a Amazônia, que pode ser aplicado para o Xalopão, para a Chapada dos Veadeiros, enfim, para esse país todo, que tem um potencial que só tem aqui. É o número um, né? Mas de potencial para produto, tem um longo caminho. Que tem a ver com infraestrutura, mas tem a ver com serviço, com gastronomia, culinária, tem a ver com lazer, com esporte, com cultura, enfim. É uma transformação cultural para a excelência dos serviços, inclusive para a ideia de servir. Porque servir numa civilização avançada não é ser subserviente. Servir é um, eu diria até, um ato cristão, é um ato benéfico, benévolo. E é um gesto de paz. Se você recebe um turista de longe e você o trata bem, isso é um gesto de aglutinação, é um gesto positivo. Temos, sabe, civilizatórios, né? E muitas vezes é visto como ser subserviente, porque eu vou atender outra pessoa. Então, são evoluções, inclusive, de perspectiva do que é a profissão, do que são esse conjunto de profissões. Bom, vamos falar um pouquinho dos 10 anos de criação do Ministério do Turismo, né? O que se avançou nesse período? Esse é realmente um setor estratégico que merece uma pasta específica para cuidar das políticas? Sim, o Ministério do Turismo, ele cresceu rapidamente, teve uma crise grande em 2011, né? Foi um problema que atrasou a vida do Ministério. Nós estamos hoje consertando o ministro Gastão, essa gestão nossa, ela é uma gestão de volta ao protagonismo, o orçamento caiu pela metade, o orçamento deveria ser quatro vezes maior e é metade. Por que maior? Porque a demanda sobre o turismo aumentou. Nós abrimos um edital para obras agora de 140 milhões, aparecendo 12 milhões de pedidos de obras. E o Ministério realiza, o Ministério realiza praticamente 90%, 100%, quase 100% nessa área de infraestrutura. Porque tem área de eventos, tem toda essa área de formulação, e nós estamos reformulando os programas, né? Há um momento agora de reengenharia, mudando o cadastro, que é o cadastro. Nós precisamos de mais registros, então vamos desburocratizar. O registro eletrônico de hotéis iniciou, mas ele está burocrático, estamos desburocratizando. As estrelas para os hotéis, que é o sistema brasileiro de classificação, também ele vai ser simplificado. Então, esse momento é um momento de simplificação, desburocratização, modernização do Ministério, de um lado. E em relação à regionalização, esse programa é um movimento na direção de ensinar os municípios, não só a desenvolver a sua plataforma local do desenvolvimento do turismo, mas também ensinar os municípios, capacitar os municípios para captar investimentos. Hoje, existe fluxo de capitais, existe fluxo de empresas, existe gente circulando do Brasil e do mundo atrás de oportunidades. Muitos municípios que têm potencial não sabem se posicionar, eu diria se vender, mas é melhor se posicionar, tomar uma posição e dizer, olha, eu e minha região podemos nos colocar neste mercado. Então, para isso eu faço estudos, monto um portfólio e digo, olha, investidores, venham aqui fazer isso aqui, porque aqui é possível que seja feito, é uma oportunidade. E pode ser ofertada internamente, mas deve ser também ofertada externamente, porque a capacidade, o conhecimento, eles estão normalmente além da sua fronteira. O mundo é maior do que o seu município, o mundo é maior do que a sua realidade local. E o fluxo de capitais do Brasil hoje é imenso. É o que segura, inclusive, a nossa balança de pagamentos. Então, é um Brasil mais aberto, mais eficiente e no turismo mais qualificado. É isso que está se buscando. Tá certo, secretária. Muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista e até uma próxima oportunidade. Obrigado a você. Outras informações na página do Ministério do Turismo. E para rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto